Olha, entrou hoje em vigor na França a lei que proíbe o uso do véu islâmico integral em lugares públicos. Três mulheres foram presas durante manifestação contra a proibição. A polícia prendeu as mulheres durante um protesto em frente à Catedral de Notre-Dame em Paris. Dois tipos de véus estão proibidos a partir de hoje, o que cobre todo o rosto e corpo e o que deixa apenas os olhos de fora. Para grupos islâmicos, a medida é um desrespeito aos direitos dos muçulmanos. A mulher que for pega usando a vestimenta em lugares públicos está sujeita a multa de 150 euros, cerca de 340 reais. A França é o primeiro país do mundo a banir o uso dos véus. O país possui a maior comunidade islâmica da Europa, com mais de 5 milhões de muçulmanos. O governo estima que cerca de 2 mil mulheres fazem uso do véu.